Música E aí galera, está começando mais um programa Deta na Moral Todo sábado, seis e meia da tarde Aqui na sua TV Santa Cecília Está curioso onde eu estou? Não sai daí, rola abertura Música 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 Namorar Música 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 Vamos falar uma coisa, agora a gente veio lá da Fortaleza, como é que você chama ali a sede? Como é que chama? É ali a sede da primeira brigada de atilharia antiaérea e ali é o nosso quartel onde temos o general comandante, uma brigada que ela coordena toda a atilharia antiaérea a nível Brasil. E temos aqui a parte histórica, essa parte aqui é a parte que funcionou muito na época da segunda guerra. Música Esse daqui é um túnel da segunda guerra mundial, sua arquitetura é alemã, ele foi projetado em 1934, começou sua construção em 1938 e ficou pronto em 1942, aí no ato da segunda guerra, quando o Brasil declarou guerra às potências do eixo. Aí vocês estão pensando, mano, cadê o túnel? Gente, dá só uma olhada nisso aqui, se liga. Esse túnel aqui, ele tem 200 metros de comprimento até o seu final e nos fundos ele tem 100 metros, em dois braços divididos em 50 metros que formam um T, dando assim o nome de túnel do tenente. Túnel do tenente, e aqui à direita? Temos o nosso banheiro, utilizado na época, temos aqui a privada em louça, a sua tampa era feita em madeira, todo esse material que está aqui permanece intocado aí desde o... Isso, desde a sua época, apenas com pequenos restauros de pintura. Olha, gente, eu vim aqui bater um papo, o Bueno estava soltinho, começou a gravar, ele está nervoso, não fica nervoso, Bueno, vamos lá, vamos embora. Agora estou com um outro guia aqui, que é o Anthony. Anthony, é mais um segmento, o túnel é subdividido, né? Isso, exatamente, eles ficavam aqui na época de 1942, cerca de 24 homens ficavam aqui em cima fazendo o trabalho, né? Fazendo a guarnição da entrada de Santos. Vocês podem perceber que aqui tem um fogão da época, tá, de 1942, temos aqui materiais, mas muitos materiais foram levados, tá bom? Você lembra, vocês têm informação qual era a comida que era servida, né? Ah, não tenho informação. Alvo de feijão, malandro, alvo de feijão. Um brasileiro, né, deve ser. Vamos lá, vamos lá. Próximo ambiente. Bom, eu fiquei espantado. Isso aqui é os computadores na época, acredito, né, Bueno? Essa sala aqui, ela caracteriza hoje o que seria o computador moderno. Hoje em dia, o que nós fazemos com poucos cálculos, utilizando o computador, aqui era feito por cerca de 15 homens. Bom, é que tem uma mesa, que tem umas réguas, que faz o primeiro cálculo, hein? Isso, essa daqui é a nossa prancheta de tiro, ela é responsável pela angulação do buzeiro, né, a direção que ele vai virar. Então aqui, primeiramente, é dado a grosso modo, né, o primeiro disparo. E aí, poderíamos ver, com a ajuda do telêmetro, que fica situado lá em cima, no nosso bunker, né, barra posto de observação, o disparo. Se foi muito à frente do navio, se foi muito atrás. E esses cálculos, ela é trazido lá de cima pelo nosso elevador social. E chegavam aqui nesta sala, onde era afinado os cálculos. E esses aparelhos são para afinar. Aqui começa no grosso e ali vai afinando, hein? Isso, aqui é o cálculo mais grosseiro, né, o primeiro cálculo. Depois vamos aqui para o nosso corretor de direção, né, onde os cálculos mais precisos são feitos. E depois passamos aqui para o nosso totalizador de correção, né, e podemos ter um disparo mais preciso. Olha que louco, ou seja, você dá um tiro, passou do navio, foi à esquerda, foi à direita, você vai corrigindo com esses aparelhos que, na época, devia ser o top, né. Hoje, calculadora, computador, calculadora, você faz com facilidade, né, mas isso aqui, na época, devia ser o top, né. Isso, isso daqui é o equipamento top de linha, né, que temos aí na Segunda Guerra Mundial. Essa parte aqui seria a mais tecnológica da época da Segunda Guerra. Inclusive, os nossos obuzeiros aí, Reutzer Krupp, eram o aparelho de ponta da artilharia de costas do Brasil nessa época. Bora conhecer, vambora, Bueno. Vamos para outro ambiente. Vamos lá. Música E é bom enfatizar que isso aqui está aberto para visitação, não é isso, Major? Está aberto, está aberto, é simples, basta o interessado, né, o visitante, nos encaminhar o e-mail, né, e avisando qual a sua necessidade, quantas pessoas são, a gente agenda. E aí, o Rogério aqui está com umas minhocas na cabeça aqui para fazer uma corrida, uma promessa que a gente está correndo atrás para realizar isso aqui, né. É, nós temos uma caminhada ecológica planejada sempre para o finalzinho, para o segundo semestre. Esse ano, ela irá ocorrer no dia 26 de novembro e a gente já está na correria, né, estamos em campo aí atrás de apoio, atrás de patrocínio, de modo que a gente consiga fazer uma bela festa e que a gente consiga também divulgar esse local que é sensacional. E esse traje que eu estou usando aqui com muita honra? Pô, esse é o traje histórico, né, o traje que os militares da época utilizavam, né, e eu sei que agora você sente um pouco, né, do peso da farda, né, e vai imaginar um pouquinho o que aqueles soldados, naquele momento, né, viveram dentro desse túnel, né, momentos de agonia, né, o Brasil naquela época sofreu, assim, tivemos alguns navios brasileiros afundados no Nordeste, então eu tenho certeza que o jovem, né, o militar em geral, o capitão, o tenente, todos que estavam presentes nesse túnel, viveram momentos de extrema ansiedade. Então, naquele momento, momento de guerra, o mantimento, né, a alimentação e outras coisas eram encaminhadas para a Inglaterra, né, para os Estados Unidos, e o porto de Santos era um porto de saída. Então, aqui com certeza era um local muito visado e que com certeza as pessoas aqui não, elas imaginavam que a qualquer momento poderia acontecer um ataque. Então, eu imagino que o psicológico aqui de quem trabalhava era viver sob uma enorme tensão. Bom, Bueno, nessa escuridão toda aqui, onde está indo agora? Estamos vindo aí para o nosso elevador social, ele dava acesso direto ao bunker, onde era feito toda a observação do primeiro cálculo, para depois descer aqui de volta ao túnel, onde era levada a câmara de tiro, era corrigido, né, afinado. Naquela sala que a gente estava? Isso, naquela sala que nós estávamos, então esse cálculo era afinado e depois ele voltava aqui para esse elevador e subia diretamente lá para o nosso posto de observação. O cara tinha que estar com o preparo em dia, né, corre aqui, volta aí, cara. Sim, o físico militar é muito bom, então nos preparamos aí diariamente com treinos físicos, né, então todo militar, ele tem que ter seu vigor físico e um estado perfeito. Segue a viagem, bora, bora, Bueno. É, Bueno, entrei aqui e já senti um cheiro de diesel, né, cara, um gerador aqui. Isso, aqui é um gerador de energia, ele gera cerca de 50 kW de força, né, bem poderoso para a época. E desde 1942 até 1951, que foi a época que essa usina chegou, não tinha energia nenhuma no nosso túnel. Então a energia elétrica, esse avanço só chegou aqui na época de 1951. Como é que era na época, então? Na lamparina? Isso, no lampião, utilizavam-se lampiões aqui para iluminar todo o ambiente. Essa usina aqui, ela é responsável por fornecer energia a todo esse ambiente, a todo esse túnel. Então tudo aqui funcionava através dessa usina. Inclusive, essa usina chegou em 1951 e o nosso forte, devido a essa data, é o último forte ativo na Segunda Guerra construído no Brasil. Bom, aqui era o posto de comando, onde o capitão Assunção, que era o comandante da época, dava as ordens aos seus subordinados. Vem cá, Bueno. A gente só teve aí pra pegar, né? Ô, Bueno. Cara, corta, corta, velho. Pelo amor de Deus. É lógico que aqui é enfermaria, né? Fala um pouquinho desse lugar. Aqui é a enfermaria, onde eram tratados os pacientes com casos mais graves. Não, não, não. O cara tá de se empolgar isso aqui, né? Com casos graves, né? De acidentes, pernas quebradas, braços, ou coisas do tipo. Aqui você está deitado em cima de uma padiola, né? Que no caso seria uma maca de campanha, né? Uma maca de guerra. Como as macas têm rodas pequenas, numa pedra, facilmente você, na sua posição, voaria longe. Isso. Aqui, essa padiola, temos as rolas maiores, né? Como se fossem aros de bicicleta, o que facilitaria muito no deslocamento, onde poderíamos passar tranquilamente por cima de pedras, você sentir um grande desconforto, porém não seria arremessado. Aqui atrás, temos o uniforme da época, né? Quando a pessoa ficava baixada, né? O soldado. Pra destoar desse nosso uniforme que estamos usando, era colocar desse uniforme azul que destacaria o doente da tropa. Cara, é a primeira vez que eu faço uma entrevista deitada. Bora pro outro ambiente, gente. Valeu. Bom, aí a gente fica pensando, lá tem os vulgo canhões, né? Que não são canhões, são urbuzeiros. A gente vai explicar isso já já pra você, a diferença entre o outro. Aí você fica pensando, como é que essa munição chegava aqui? É o que ele vai falar agora. Bem, aqui em cima a gente tem quatro elevadores de munição, tá? Cada munição pesava cerca de 300 quilos. 300 quilos. É, pra auxiliar eles a movimentação dentro do túnel, eles carregavam essas munições por esses trilhos que vocês podem ver aqui em cima. Esses trilhos, eles dão a entrada ou saída dos paióis, tá? E com a ajuda de um carrinho, eles colocavam nesse elevador. E esse elevador subia cerca de 30 metros, até o observador, um buzeiro que tem lá em cima, igual o senhor disse. E como é que funciona? Isso aqui é na mão, é elétrico? Não, é elétrico. O gerador, ele mandava energia pra cá. O maquinista aí, ó. Com a elevação da munição lá pra cima. Agora temos de caminhada mais uns 300 metros e a gente chega no observatório. Então vambora. Bom, o programa Moral continua aqui na Fortaleza dos Andradas, no Guarujá. Eu acho que eu tô sendo repetitivo nessa matéria, de tanto que eu tô convidando as pessoas. É porque realmente aqui é muito legal. Bueno, saímos do túnel e esse aqui é um canhão? Não, não é um canhão, né? O buzeiro, ele tem o seu tiro parabólico, ou seja, ele dispara de cima para baixo o seu tiro. E o canhão não, ele tem um disparo retilíneo. Então essas são as diferenças características do canhão para o buzeiro. E aí, vem que chega aqui, Bueno. Ali a saída do elevador, então, que a gente mostrou lá embaixo, que tem aqueles trilhos no corredor que traz a granada pro elevador. E aí saia aqui em cima, é isso? Isso, ali temos a nossa saída de munição. O que que acontecia ali? Ficava um carrinho disposto, né? Com seus militares para auxiliar. A granada rolava ali, eles colocavam em cima do carrinho, encaixava-se no buzeiro e com o soquete de munição, né? O socador, era empurrada pra dentro do buzeiro para poder realizar o disparo. Bom, a gente chegou aqui em mais um buzeiro. Como é que funciona? Porque esse aqui, as engrenagens ainda não funcionam, né? Isso, ali temos a culatra do nosso buzeiro, né? Onde entrava-se a munição, sua granada aí, como eu disse lá na frente, né? Com cerca de 350 quilos. Também temos a nossa engrenagem funcional, né? Que faz a rotação do nosso buzeiro. Então, ela que dá a direção pra onde o tubo do buzeiro e a sua carcaça irá girar pra poder efetuar o seu disparo. E agora, o observatório, enfim? É, agora faltam apenas 49 degraus, né? Pra gente chegar no ponto mais alto, onde fica o nosso observatório. E é dali que o Bueno explicou que dava o primeiro tiro, o observatório via onde cair esse tiro, se era esquerda, se era direita, e corrigia, voltava pro elevador. É, no ponto do observatório, ali os militares eram especializados na observação, né? Na chegada, na observação de qualquer ameaça que poderia se aproximar do canal do Porto de Santos. Então, o militar, naquele momento, era muito treinado na operação do telêmetro, que era o aparelho que ele utilizava pra realmente identificar qualquer ameaça. E, além disso, tentar avaliar a distância e a direção de aproximação dessa ameaça. Pessoal de casa, gostaria de convidar vocês para conhecer um ponto turístico fantástico, o Forte dos Andradas, localizado na Praia do Monduba, que fica ao lado da Praia do Tomba. O nosso porte tem mais de 2 milhões de metros quadrados de mata atlântica preservada, que é protegido por nós, do Exército Brasileiro. Aqui no nosso forte, temos o túnel que está preservado aí, da época de 1942, e todo o equipamento utilizado pelos pracinhas brasileiros da Segunda Guerra. Aqui é o posto de observação, construído pelo tênis-coronel João Luiz Monteiro de Barros. E qual a altura que a gente está aqui agora? Agora passou uns uns 250, depois dessa escadaria, hein? Ah, passou bastante. Estamos bufando já um pouquinho, né? Eu estou bufando, né? Eu botei no plural. Aqui o visitante já chega com a língua lá embaixo, né? Realmente aqui o cansaço já bateu. E a gente percebe que na época, dá até para ver os navios na barra ali, talvez na época não tivesse essa vegetação toda, né? Não, não, não. Na época essa vegetação realmente era limpa, né? E aqui a gente tinha um campo de visão, praticamente aqui, de toda a entrada da Baía de Santos. Então quem estava no observatório ficava de pé, utilizando ali o seu telêmetro para realmente observar tudo o que passava aqui à sua frente. Era um trabalho em conjunto, tanto com a Fortaleza dos Andradas, quanto Itaipu, na Praia Grande. Sim, sim, com certeza. Então cada organização militar tinha, na época, o seu setor de tiro. Então esse setor de tiro era aquela área que ele vigiava e protegia. Bom, agora para encerrar, né? Não podia deixar de entrar no observatório e ter a visão que se tinha na década de 40. Vamos lá. Bom, galera, o programa Namoró vai ficando por aqui. É um programa prazeroso de fazer. Eu gosto dessa área, gosto do militarismo. Já voamos com a Esquadrilha da Fumaça, já mostrei a Fortaleza de Itaipu. E dessa vez vim mostrar pra vocês, aqui do litoral, o Forte dos Andradas, no Guarujá. Vem conhecer esse lugar. Agradeço a todos. Rogério, meu amigo, major, canoísta, corredor, ciclista. A todos os participantes dessa matéria. O Bruno, até o seu Odair. Seu Odair, um abraço. A Lenin fazendo os bastidores. Então, gente, é o seguinte. O programa Namoró vai ficando aqui. Até a semana que vem. Se Deus quiser, ele há de querer. Namoró! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho